Olá amigo do canal, José Santos Pessoal, eu estou hoje aqui dando um grau na motoca o motor vai ter que... foi tirado então a gente vai estar fazendo aqui um conserto aqui aí eu estou fazendo esse vídeo aqui pra vocês verem que a gente posta também do trabalho mas não dá conversão com o pobre mas a gente vai estar mostrando aqui estou aqui na opção do meu colega aqui e a gente vai estar fazendo essa revisão nem não é revisão, é fazer o motor novamente porque a bichinha aqui cansou, trabalhou muito mas o mecânico já começou a desmontar aqui e a gente vai estar depois te mostrando aqui como vai ficar o resultado, beleza? Bom pessoal, nossa moto aí já tinha um bom tempo que não fazia manutenção então acabou que estragou a parte da embreagem acabou que arrumei mas acabou estragando toda a outra parte do motor então agora a gente levou na oficina pra estar dando um grau aí deixando tudo bacaninha aí Bom pessoal, acabei de chegar ali da oficina peguei a moto, né? ela já está aqui amanhã nós já voltamos ativa já estou aqui em casa, né? e amanhã a gente vai estar já retornando nas atividades vai ter vídeo já novo aí e a gente fez um servição que trocamos todas as peças do motor e amanhã a gente vai estar aí dando seguimento vou te mostrar como ficou aí serviço bem feito aí você vai estar acompanhando aí Bom pessoal, a gente fez todo o serviço do motor você precisa ter uma partezinha mais clarinha ali foi trocada trocou tudo aí dentro aí então agora a moto já está pronta para a gente pegar na ativa de novo e amanhã a gente já vai estar dando início aí nas nossas atividades novamente graças a Deus deu certo e vamos sair na luta Tchau 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 E aí